Música Pode ter vindo me procurar aqui no Procedê Diferente da sua família que nem liga pra você O barulho tá rosa então escuta meu amigo Você sabe que batalha o Kuzak e cê tá fodido Cê tá legado meu mar, esse aqui que é o legado Minha família é o rap, você tava no orfanato Aí ficou difícil que eu te gaste na levada Só que tu é muito fraco, tua rima, não pega nada É nó, cê sabe que eu chego, a verdade é nua e crua Eu pulei o muro do afanato e fui criar na rua Tu tá ligado, mano, você pega o movimento Você tá ligado que eu chego na rima, pistola e pesado mostrando talento Eu fui criar na rua, na moral, você não tem domínio Só que tu é muito fraco, tu é playboy de condomínio Aí fica difícil, na rima você é fraco Se liga no meu papo, quer que eu te dou sultato Nada a ver de condomínio, melhor pega a sua visão Cê sabe que eu chego agora tranquilão Porque se liga, meu parceiro, agora é o cacete Se tu tá ligado, o GTA vai ter que fazer macete Tá de sacanagem com essa rima clichê Eu nem preciso de macete pra poder amassar você Por mim fica difícil, meu mano, eu esculacho Só que se eu duplaco e você fica cabisbaixo Você tá ligado, meu parceiro, aqui no improvisado Pode falar até de estrela porque cê tá procurado Porque se liga, mano, você não passou de um gay Procurei, seu talento eu não achei Ah, que legal, meu mano, vou te falar Como é que eu chego no freestyle só pra cê falar Porque cê tá ligado, aqui é picadilha Cê me chamou de estrela porque eu tenho luz própria No céu, cê brilha Olha aí, hein, vai pegando aí Como é que você quer falar isso, Zaz, perto de mim Como é que eu chego no freestyle e cê sabe que que eu vou assim Porque cê tá ligado, aqui é sagacidade Enquanto você ainda eu faço, eu sou nível alto Falou de estrela brilhar, agora que rabisca Só estrela não brilha, mas seu culto é pisca-pisca Tá ligado, meu parceiro, você que fala então O bagulho é doido, o GTA pega a visão Tá de sacanagem, cê quer falar putaria Porque o bagulho é muito sério e chega o trem pra te faria Porque cê tá ligado, meu mano, vou te falar Desde sempre, nunca vai mudar Caralho, meu parceiro, na areba de aeroporto Mete o pé daqui, cê tá fedendo a pombo morto Puta que pariu, desculpa eu te gastar Você tá ligado que eu chego no GTA, vou te amassar Caraca, na areba de aeroporto eu vou ter que te falar Então prepara que aí mesmo, minha informação vai decolar Sem entender eu me engolei na rima Mas você pega a tua visão que eu faço aqui Você sabe que eu vou te falar, não me atrapalho Eu dou um chute na tua bunda e cê vai decolar pra casa do caralho Na moral, neguinho, pega a sua visão, você é o GTA, aula na improvisação Cê tá de sacanagem, essa improvisada Eu não vou decolar pra casa pro caralho Porque lá é tua casa Cê entendeu, meu mano, eu tenho que te gastar na prosa Caralho, é a única coisa que cê gosta Nada a ver de falar de caralho Cê tá ligado que eu chego no nome e atrapalho Porque se liga, meu parceiro, eu tô te falando Tu parece o espantalho do fandangos africano Zat, GTA, GTA, Zat Barulho, quem gostou da rima, meu nome é esse Zat Barulho, esse GTA Zat pra próxima fase